Ok pessoal, e cá estamos nós então aqui para o modo de campanha do Battlefield 3, vamos continuar então no Kha'Farov, vamos então aqui para a missão. Mission Kha'Farov Entretanto agradeço a todos aqueles que já tenham acompanhado o canal e tenham visto os gameplays todos que eu tenho feito até agora. E entretanto um grande obrigado, não se esqueçam de subscrever também, fazer share, fazer like. E aqui está a Battlefield 3. Isso é bem tranquilo. Exercigung ao mínimo. Aumentar mais de criança. É a sensibilidade. Aumentar mais constantemente. Aumentar mais de força. Apenas aqui. Apenas aqui. Apenas aqui. Apenas aqui. Apenas aqui no avião. A flutuante E bladmir O que é isso O que é isso? Não se for mais pra que não Não se for mais de um minuto Não vai se for mais de uma luta Então o que é isso? Você está só um pouco para o momento O que é isso? Que não é isso? Que não é isso? Que não é isso? O que é isso que vai estar ao fio, o que é que eu faço? O que eles querem? Ok, atramos. O que é que vai dar uma arma é esta? Quanto é que eles são? Quatro, cinco, seis, sete. Sete macacos. Atem-nos a todos! Falta um, está lá em baixo. Eita um. Eita um. Aqui atrás da palha. Não dá pedra. Eita um. Eita um. Aqui atrás da palha. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Ela é. Onde é que andou morcão? Ah, mais um. Estou cheio de armas aqui. Eita um. Estou cheio de armas. Estou cheio de armas aqui. Eita um. Estou cheio de armas. Estou cheio de armas aqui dentro de mim. Estou entendendo o código. Estou deixando o código. Estou esperando o código. Estou me a мешada. Estou entrando o código. Para a noção, vamos lá em vozes. Vamos! V Vanessa. Uma imagem mostrando o tamanho de um grande e um grande plano. Isto tem apenas 30 minutos, pode até mais. Você sabe, se vamos para a vila? Ocna se desmanteladas. Não se você acha que a patrulha nos põe ou não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, mechai com o convite. Nós passamos no meio. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Os americanos estão vindo. Eles estão perto da Calat Valley. Lá todos aqui agora. Nós deixamos. Senhor, o espaço é problemático. Eu estou consciente da situação. Faça o que eu digo. Grupo, quer dizer, cofárova, mas o mais importante é que eu me deixo. F***. Estou até com a distância. Vamos, vamos fazer. Precisa. Aperto. Que você está esperando? Que você está esperando? Vamos, 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 vamos. F***. Ok, entramos nas instalações. Toma. Oh, é um bom, é um bom. Quero, a força é confirmada na terra. São as americanas? Não sabemos. Saberemos em breve. Eu acho que acertei em todos. Friendly Fire. Nem foi o que esperei. Olha. Ai, eu estou. Ai, olá. Arrancou-me uma perna, meu. F***. Night-night. Não, não. Não, não. Não. Será que eu apanho a esta? Não são iguais. E aí é o Bola a sério, outra vez? Não estou a curtir esta cena, vamos ter que entrar a matar. Vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Ele solta essa merda. Vamos lá. Vamos lá. Que caralho. Olá. Olá. Olá, caralho. Ele voltou a matar eles. Eu vou passar. Não deixe eles ir atrás da casa. Contact. Na terra. Eu vejo. Dima. Tem. 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 Vamos! Tá bom! Queroia. Ah dasi. Peraí, só daí eu fumo. Opa, espacoina, espacoina. Peraí! Aí tô mandando a festa, não me convido, não? Ok, vamos ir maldir aqui a festa. Provide suporte, fire, não abre essa merda, é um kick, então, eu tenho que ir para ali, o pegueiro, toma, aqui é o teu pai, toma, Jesus, o que é na casa, ai, 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 ai e foda-se meu ok não sabia que tinha esta arma mission fail ok levamos nós outra vez entra vamos destruir a casa eu vejo a casa toma toma dorme ok vamos nos acampar aqui atrás queridos? queridos? incrível Dima se pode 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 faça se co precisa... são atribua... estes atribui Meanwhile... amanhã o cara diz quer uma pergunta... Eles estão no escritório da vila! Nite, nite! Oh! Dima! Subi-perestrível! Dima! Nite, nite! Nite! Vila! All units, defend the back wing! Vraga, move to the left! Hey, I guess that they are actually on the left! Aron! I have a back wing! They are on the right wing! They are on the right wing! Fall back! Defend the sea route! Hey, hey! Oh, oh, oh! Oh, man! Dima, clean the floor! Kirill, with me! Let's go! There's a gage! I'm coming! You're free! I'm coming! Let's go! Let's go! Let's go! Where is the helicopter? Let's go! Let's go! Let's go! Problems with jets russians! Americans are closing in! I'm coming! I'm coming! I'm coming! That's 5 minutes now! e aí e aí eu Não li para olhar o que é que ela foi mas está bem. E ele corre pelo território do corredor e vai esfaquear este gays a pouquinho. A gente está no fronteiro. Ninguém está à esquerda. Vamos voltar para o porto e não se torne. Dima, a leste. Prove-me por cima. Ok, matar este ou não matar, é a questão. Vamos ter que matar o outro à direita. Onde está o helicóptero? No caminho. Problema com os jets russos. Os americanos estão se aproximando. Eu não me importo. Me diga quando está 5 minutos fora. Vamos esquecer daquele gays. Vamos lá. Uma lembrança. Vamos lá. Uma lembrança. Viola. Vamos någontingraçar lá. Toma. Vamos entrar a pininho. Como é que foi isso? Outras unidades na frente! Qualquer um de a esquerda? Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Não vai muerar nada para ti! Ei, que legaliz para sua parede! Vamos entrar! Tima, acima de ir para a esquerda! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Lá! 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 Não. Lá! Ata o opção! Tudo livre! Lá! 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 Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, não posso ir à frente. Não tenho que ir atrás. Vamos lá. 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 Oh, parem de disparar, crente, eu tô aqui. Chega aí, Zé, tu dá pau. Chega aí, Zé, eu vou lá no mesmo caralho, feio. Fumasa, meu. Befi, na sorte eu vou. Soba, soba essa merda. Temos que capturar escota. Ai, ai. Toma. Ai, 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 ai. Ei, bloc. Toma. Eu não tenho eles. Entende? Não é eu que você ganha. 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 Não é eu. É Sullivan. É Sullivan. Eu tenho informação sobre Sullivan. Eu sei o que ele está planejando. Eu sei onde as caixas vão. Vamos fazer um negócio. Minha liberdade para informação. Você me deixou, eu vou te dizer tudo. Eu vou te dizer onde Sullivan vai. Eu sei o que ele está fazendo e onde... Não, não. Não, não. Então, você drive lá. Você e quem vai. Você, Cole, Montez. Agora, se eu estiver em seus braços, eu estaria pensando sobre meus amigos. Eu estaria pensando o que eu poderia ter feito diferente. Eu estaria pensando que eu deveria ter acontecido para mim e não eles. Então, você chegará para Khaferov. Ahead dos russos principais dos russos. Ahead dos todos. Não todos. Ahead dos russos, não é? E você fez uma decisão. Você fez uma decisão. Você fez uma decisão sobre sua vida e sua alegria. E sobre o quanto você está querendo fazer para seu país. Você não sabe nada sobre a decisão que eu tive para fazer. Então, o que foi? Convite-me. Nós dividimos para procurar a casa. Eu estava sem. Eu recebi para o tanto DEAL. Eu aus Hughes e Materia de Verdeca. Sabe como eu vou. Eu vou conseguir 그냥 jogar fog tive de mim. Mas eu vou passar. äh. Eu estou colocando aqui e aí. Eu estou colocando lá embaixo naquela hora em dia que eu estou第一. Um tipo de força de bem Mith她mato e Climate 느낌. Eu estou colocando aqui. Obrigado.